Olha que legal! O ator Edson Celulare e sua esposa levaram a pequena Kiara na praia pela primeira vez. Os artistas estão juntos por quase 10 anos. E mostraram um momento fofo com a filha. Kiara aproveitou um divertido passeio com o papai e a mamãe, e teve seu primeiro encontro com o mar. A neném foi conhecer a praia, ficou maravilhada. E o momento compartilhado por Edson e Karim Hopp que rendeu imagens muito especiais que deixou todo mundo encantado com a fofurice da pequena. É uma gracinha!